Olá pessoal, eu sou o professor Melchizedek da área de Humanas, com a disciplina de Geografia, a aula de número 1. Apresentando para vocês aqui o roteiro da nossa aula, a população que trabalha, a imigração brasileira e a concentração da nossa população. Pois bem, você sabe o que é PEA? PEA é a sigla da população economicamente ativa, que é formada pelas pessoas que trabalham e recebem salário e também pelas pessoas que trabalham e não recebem salário e também os desempregados, as pessoas que procuram emprego, também está incluso aí nessa população economicamente ativa. Os estudantes, os aposentados e as donas de casas são considerados inativos, é aquele público que nem está no mercado trabalhando e nem a procura de emprego. Então, você sabe o que é PEA? Pois bem, significa a população de idade ativa, formada por pessoas com idade adequada para o trabalho. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, PEA é a população entre 15 e 65 anos. Mas, existem algumas instituições que consideram, a partir dos 10 anos, essa população também de idade ativa. Mas, na verdade, é trabalho infantil, até os 14 anos de idade não é orientado, não é legal estar no mercado de trabalho, essa população que é o chamado trabalho infantil. Pois bem, setores das atividades econômicas. A atividade econômica do mercado de trabalho divide-se principalmente em três grupos, que são o primário, o secundário e o grupo terciário. O grupo primário são as atividades de primeira instância, a agricultura, a produção de matérias-primas, isso se dá às atividades primárias. As secundárias já são mais atividades de serviço, de indústria, a industrialização desses produtos de matéria-prima é chamada de atividade secundária. Já a atividade terciária, ela se estende mais para as atividades de profissionais autônomos, advogados, médicos, até o setor especulativo e tal. Então, se dá aí essas três atividades econômicas. Um pequeno exercício para a fixação. A pergunta é qual é a faixa etária da população de idade ativa? Pois bem, segundo o IBGE, entre 15 e 65 anos. A segunda pergunta é qual o prejuízo do trabalho infantil para as crianças? O trabalho infantil compromete as condições de vida, a saúde, o nível de escolaridade e o acesso à cidadania. A imigração no Brasil, difere imigração e imigração. Pois bem, somente na segunda metade do século XIX, após a proibição do tráfico de escravos pela lei Eusébio de Queiroz, é que a imigração brasileira adquiriu relevada importância numérica. Foi quando isso começou a se expandir, as chegadas dos alemães, o pessoal italiano, os japoneses. Foi um período. Os alemães, mais ou menos, em 1850, 1871. Logo depois vem a chegada do ítalo, eslavo, de 1872 a 1886. O período italiano, de 1887 até 1914. E o período japonês, de 1920 a 1934. Isso se deu por uma necessidade de mão de obra. A produção precisava se expandir. Era um período também de início de industrialização. E com a escassez da mão de obra por conta da libertação dos escravos também, foi-se necessária essa imigração brasileira. Bom, aqui a gente tem a concentração da nossa população, por onde se estende. Aí no período de 1950, a população urbana era de 36% do total do Brasil. Já em 1970, observe que isso passou para 56%. Há aí um avanço. E em 2010, finalmente em 2010, com 84% dessa população toda na zona urbana. Isso aí houve uma viravolta muito grande, que é chamada de êxito rural. A rápida urbanização se deu essencialmente por dois fatores. As dificuldades de fixação do homem no campo e por falta de terra e trabalho. E aí foi num período que houve um surto industrial e cerca de 30% da população brasileira acabou se concentrando nas grandes cidades, nas metrópoles e nos grandes centros urbanos em busca aí dessa nova atividade aí de euforia da época, que é o processo de industrialização. Essa concentração demográfica, ela gera graves problemas urbanos. Porque não se dá tempo dos administradores urbanos, o governo em si, ela se preparar para isso. Porque o êxito rural, ela se dá muito involuntário, muito sem planejamento. De forma que isso, essa concentração populacional, ela traz alguns problemas urbanos, tipo de moradia e consumo de água, energia e toda uma problemática aí para se cuidar. Aqui a gente vai estar olhando as capitais brasileiras, que é chamada de metrópoles, né? A gente tem aqui três tipos de metrópoles, por exemplo, metrópoles globais, né? Aí, São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? São Paulo é uma capital que ela concentra outras metrópoles em volta, né? Mais tarde vocês vão ver, ou já pode até sinalizar como pesquisa, que na verdade São Paulo não é nem para ser chamado de metrópoles, já é uma megalópolis, né? Porque megalópolis é quando ela concentra uma certa quantidade de metrópoles e que tem influência, inclusive, global. Quer dizer, o que acontece na Bolsa de Valores em São Paulo, ela tem influência a nível de mundo. Então, ela é uma de influência global. Por isso que já é uma megalópolis, uma grande metrópoles, uma junção de metrópoles, muito perto do Rio de Janeiro também, que é uma outra capital muito grande. E metrópoles nacionais, a gente tem Fortaleza, Recife, Salvador, ou quase todas as capitais brasileiras a gente chama de metrópoles, tá? Ou regiões metropolitanas. E metrópoles regionais, ela se dá, aqui a gente tem alguns exemplos, Manaus, Belém, Goiânia, Campinas, o que é isso? São capitais, ou seja, são metrópoles que em determinados momentos não são capitais. Por exemplo, Campinas, Campinas é uma metrópoles dentro da grande megalópolis de São Paulo, mas não é a capital. Então, a gente chama de metrópoles regionais. Pronto, então, a gente tem os exercícios para fixar, né? A pergunta é, cite um exemplo de uma metrópole que não é capital. Vamos lembrar? Pois bem, Campinas, em São Paulo, né? Considerada metrópoles regionais. Quais são as duas cidades brasileiras consideradas metrópoles mundiais? Lembra? Vamos ver? Pois bem, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente aprendeu hoje na nossa aula, concluindo que aprendemos sobre a população que trabalha, né? A população economicamente ativa. Aprendemos sobre a imigração brasileira, que é a vinda de outros povos, né? Para morar aqui e trabalhar aqui no Brasil. E aprendemos também sobre a concentração da nossa população, onde ela se encontra hoje na sua grande maioria, aí a mais de 86%, que hoje se encontra na zona urbana. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.